Música Oh, é rico, não inicia não Não inicia não que eu vou mijar rapidinho, tá bom? Espera eu mijar rapidão Música Deixa eu mijar rapidão Música Deixa a galera entrar, peraí, deixa eu mijar no trolo não, hein? Rapidinho, vou só mijar rapidinho Música 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 Venecia não, hein? Música 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 Ah, mano, eu não acredito, mano Na moral, velho Mano, na moral, mano Não, não, não Olha aí, mano, o que que, mano Começaram os Versages E aí, Pedro Segue bem-vindo, beleza Quarenta e cinco Oitocentos e cinquenta e nove Boa, 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 boa Ué, mas você saiu da sala, mano Eu tô de lá, de polícia Vou apegar os caras Ô, Euler, faz o placar pra mim, Euler Tu cuida do placar, hein Vamos virar a polícia Vão pra cima deles aí, caracoles E aí, Gideon, Ian, tudo bem? Euler, cuida do placar aí Vão sentar madeira nos ladrões Vão ganhar Ah, entendi O mundo do Kaique Entra aqui, mundo do Kaique, ó Crie uma conta Na Trovo Eu tô fazendo live aqui também E juntem Só de você deixar a live aberta, Kaique Mundo do Kaique Você ganha pontos Pra ser trocado por prêmios Entra aí Entra aí Crie uma conta lá na Trovo, mano A cada cinco minutos Você ganha pontos Que vai ser trocado por prêmios Eu não sou líder de nada Eu sou só polícia Eu sou xerife do bagulho Eu sou xerife Eu sou xerife do deus policial Pega o NZ Vata ele Vamos pegar o NZ Nossa, a xerife falta dois Mãe, coloca pontos aí, mãe A xerife falta dois Quem que vai ganhar xerife, mãe? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Entendeu o mundo Galera, quer ganhar pontos E ganhar prêmios Vem pra Trovo, galera Sou, beleza Sou líder, então Vamos começar Empata aí, cacaio Empatamos A minha vida Me diga A minha gama Vocês não estão ajudando Só se complica Fala de ciclano E fulano mais ainda Ah, ah Pusperreque Tchau Pra invés Tchau Já foi Já foi Vai, vai Pusperreque Tchau Vai lá Também de atualização Tchau Vai, vai Pusperreque Tchau Pra invés Vem pro meu time de polícia Representar a tropa JLT Vai, vem Uh 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 Fica o dia inteiro Falando E aí Seja bem-vindo É TH Japão Você não está ajudando Só se complica Fala de fulano Esse clano Mais ainda Ah Pros ladrão É Tchau Pros ladrão Mas tchau Já foi Já foi Vai, vai Chupa Vamos ganhar Essa bagaça Ladrão Vamos pro liso Empatamos O Euler O Euler O Euler é capitão Agora O Euler é O sargento O Euler é sargentão Agora Vou meter Bala nos ladrão Só se complica Fala de fulano Esse clano Mais ainda A As Pros perreque é tchau, pros ladrão é tchau já foi já foi você é sem paciência hein Enzo, pelo amor de Deus hein Enzo, não aguenta parar um minuto, um minutinho pera pô tem gente entrando tem gente que o celular é mais demoradinho eu vou meter rasteira sai eu vou meter rasteira já vou meter rebenta o Henrico vai caracoles vamos sub ixi Maria ixi Maria, tô lascado já era essa eu perdi já era perdi, perdi perno vamos lá, vamos lá vamos lá, ufa, nós tem um Euler Euler representa nós obrigado Deneu, Crível Doutor Crível só se complica só se complica vai lá, Araújo tá rasteira no cara, Araújo vamos, Araújo boa, boa não, não, não vamos, Araújo vamos, Araújo mano, que ah não, Araújo vamos lá, chave, Heitor confia no Heitor confia no Heitor vamos, Heitor vamos, Heitor ai, ai, ai Meneguti vai, Meneguti meu Deus só entrou polícia vai, 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 vai fruxi, boa ficou pra trás ficou pra trás, hein deixa eu ver caramba só tem tem três polícia puxa vida tá ferrado vamos tomar vamos virar e Clementinho seca bem-vindo beleza galerinha vou no banheiro rapidinho vou criar uma sala aqui porque você só inicia de novo ué, você não mija não não, mas eu não vou duas vezes na live não sei não sei vai lá vai lá encontrar o Calério lá o Calério tá te esperando lá no banheiro vai lá vamos fazer o que? humano versus animal agora, vamos? humano versus animal vamos humano versus animal mas até cinco, hein até cinco ó, o Calério tá te esperando vai lá, vai lá vai lá ó, vou no banheiro humano versus animal já vai eu vou ter que sair peraí eu vou sair aqui pra trocar a conta rapidinho vai querer o humano ou morrer? trocar o personagem eu vou de porco eu vou de porco você é animal eu vou de animal humano versus animal ou seja caçador versus animal puxa que pariu puxa pro meu lado mano, galera todo mundo que tá chegando deixa eu ligar lá no YouTube também todo mundo que tá chegando seja muito bem-vindo aqui é o canal Quick Gamers aqui é Adversão Garantida aqui a gente é tudo família tá bom aqui a gente tá sujeito a tudo a tudo que a gente tá sujeito então aqui é uma live que a gente zoa tá ligado? não tem nada demais só isso mas ó eu tenho uma coisa pra vocês quem estiver no YouTube na Trovo galerinha do YouTube eu vou mandar o link da Trovo quem estiver no YouTube na Trovo você vai estar concorrendo a esses prêmios aí ou você pode entrar no link nós estamos enviando ou se não através da exclamação T não entendia nada mas é isso vira casaca ao vivo o Billy Scorpio falando 900 palavras e 4 segundos meu Deus Arthur não vou repetir o que a Valentina falou porque ouve só pra mim o Scorpio deve ter ido ver o Galera e já volta tem nem vergonha de servir a casaca diz o Bruno o Scorpio tentando tentando o que Arthur? oxe não não vou repetir o que eu subi zero tem coisa que eu não posso repetir né galera senão não sobra pra mim né mais que mais que mais que mais temos pra falar acho que só isso o Scorpio tentando o que o Billy vocês estão querendo me sacanear né mano vocês estão de sacanagem o Billy essa coisa do Billy como sempre manda salve Scorpio é Calango hashtag o Calango né Calanga salve é o Calango né o Scorpio verdade né o Double quem mais tá aqui está presente salve Calanga acabei de dar salve Calango salve hashtag Eduarda Gadiga toma salve pra você tá salvado não subi zero eu não vou repetir o que você disse não vou obrigado não vou xingar mas salve Pietra Cruza ó altera lá o ponto humano versus animal hein humano versus animal de nada Eduardo o Scorpio o Billy vai com o irmão com a irmã dele o Frango ele vai com o irmão dele gente quando o Quick voltar vamos fazer que o Scorpio xingou ô Billy ô Billy vai cagar né Billy vai cagar Billy e vai cagar Billy e vai cagar Billy te odeio Billy analfabeto ó galerinha vamos ir galerinha ó mas é assim mano mas não troca quem tiver perdendo perde grande quem chegar a 5 vence quem chegar a 5 vence o time que chegar a 5 vence semana que vem segunda-feira a produção vai fazer umas cartas pra gente fazer o que que eu vou aqui pra fazer no vivo mano morre aí toma hashtag o que o que voltei lá pra trás mano que des... como assim mano eu tava puxa meu toma toma volta tem dois porco dois porco tem né que caramba velho voltei lá pro início então acontece vai dubbet dubbet animal ae dubbet ô pique tá falando no robô isso já morreu o dubbet mano você deve ter comprado né mano você deve ter comprado né seu filha da fruta já morreu mano como assim dubbet meu deus velho o dubbet é corrupto mano tá morrendo de propósito pra favorecer os caçadores vai vai animal o animal do Billy é qual sei lá tem mais ainda vai 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 porco vai porco o Billy até ficou tímido no que eu disse bem feito o Billy bem feito o Billy quem manda comprar o Billy tá aqui já vai aprende o Billy perdeu o Billy ganha aí ganha aí é o Billy que é o Billy que esse tá maravillin né Billy ah não o Billy ganhou já era perdeu o Billy respire que tá porque o Billy tá dançando ele tá dançando eu vou eu vou eu vou a dança maureia já morri nessa aí de novo Agora pirata azul e pirata vermelho Pelo amor de Deus Ô Leão, vai pra frente Quigas, resolve que eu voltei Fui tomar café Não, isso aqui é tudo uma cuba escorpiana Agora não fala de mim, né Ó o quickzão lá pra jogar pressão Voltou o sal, hein Me ferrei, me ferrei Araújo, já tá 3x1 pros caras Eu sou do animal Já tá 3x1 pros caras 3x1 nada, quick Pode que é 3x1 Ah mano, pega o Lucas ali na rasteira Vai destrói, dá uma rasteira no Lucas, mano Vai dar 4x1 pra ele Vamos, vamos moleque Pega o Lucas na rasteira, velho Não, vai perder, mano Meu Deus Sai, Lucas Boa louquinha, joga bem 4x1, mano Tá 4x1, velho, não tá 4x0, não Ah, Lucas Ah mano, que raiva É animal versus humano Easy, 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 easy Easy o cacai Você era humano Você era um animal Você foi pra eles É que eu não gostei É, eu gostei A raposa não me deu habilidade Ah, tá, sei Eu ficava caindo no tronco Aham, sei, viu Sei, viu Ah, pode ser Boa, tô fazendo certo Você, eu vou passar você na mão 5x1, mano 4x1 Para de aumentar aí Vocês estão aumentando o ponto, hein Corrupção no bagulho É igual Ops Olha lá, olha Não vou votar no cem, não Vocês vão transformar o Brasil na Venezuela Vamos sim Ditado 4x0 4x1 Quick, eu não tenho permissão de mandar print no Ajuda Quick Graças a Deus Você controlou Não sei, eu não cuido do Ajuda Quick É o Billy aí que cuida Billy, me dá permissão de mandar print Eu acho que eu tenho que te dar ajuda antes de cá O que? Eu acho que eu tenho que te dar ajuda antes de cá Eu não sou animal até morrer Não Não sou animal até morrer Ah, NZ Você nem me ajudou, NZ O Dubbed O Dubbed não ajuda a gente E eu não tenho ajuda de cá Começar Eu não sou animal até morrer Eu não sou animal até morrer Eu não sou animal até morrer